O que é o que muita gente está especulando que isso aconteça, que ele sofra algum tipo de atent... sei lá, e ele fica um tempo lá no hospital, depois volta e os caras ressuscitou. O da Band volta a falar ao vivo do atent... contra o ex-presidente americano Donald Trump. Foi uma grande coincidência mesmo, ou então mesmo a grande encenação que aconteceu ali. Eu não consigo acreditar como o serviço secreto permitiu que isso acontecesse, até porque a casa que o André, no caso o camarada aqui ó, tentou acertar ele estava, estava muito perto do começo. Olá muito bem-vindo, tudo bem? Rodrigo Brandão com mais essa informação para você. Então como você viu na capa aí, para mim, isso não passou de uma grande encenação. Eu vou te falar porque que isso não passou de uma grande encenação. Olha só, bom, eu já vou entrar nesse tema, antes eu quero, como de costume, pedir você para deixar aí o seu joinha, o seu compartilhamento e o seu comentário. O que você acha que foi o que aconteceu aí nessa questão lá nos Estados Unidos, tá? Você acha mesmo que isso foi de verdade ou você acha que isso foi só mais uma jogada de mestre para poder ele se candidatar. Vamos lembrar um pouco atrás aqui? Bom, é o seguinte, primeira coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte, vamos lá, vamos ligar os pontos aqui, tá bom? Ó, primeiro, primeiro, o que você precisa entender, você lembra o que aconteceu com o Bolsonaro na época que ele ia se candidatar? Ah, ele estava ali fazendo o seu comício e o que foi que aconteceu, acertaram ele na barriga, você lembra desse detalhe, beleza? Beleza, o que foi que aconteceu? Hum, Bolsonaro se candidatou? Hum, hum, beleza. Vem cá comigo aqui, outro detalhe que eu quero que você preste atenção. No meu ponto de vista, eu acho que isso foi um grande teatro que aconteceu ali, e eu vou te falar por quê. Primeiro, que aquilo que foi usado, aquilo que foi usado para acertar esse cara aí dos Estados Unidos, não tem condições nem aqui, nem em lugar nenhum, da pessoa errar pela distância em que ele estava, né? O cara que, mano, o cara que, ó, nele lá, o cara que tentou acertar ele na distância que um estava do outro, não tinha como errar com um objeto daquele, porque é algo de grande precisão, não é verdade? Outro detalhe muito interessante, lá em cima, enquanto ele estava fazendo o seu discurso, existia, os caras da elite já estavam lá tudo, ó. É impossível que esses caras não viram esse, né, Andrew Mitchell, né, parece que é esse o nome dele, de olho já, né, o tempo todo. É impossível que esses caras não viu esse camarada do lado de lá. Então, os detalhes que eu estou colocando aqui para você. Outro detalhe, na hora que aconteceu esse, você observou se alguém caiu lá atrás, foi atingido lá atrás? Olha só os pontos que eu estou colocando para você aqui. Coincidência? Eu só estou apresentando meu ponto de vista aqui. Deixa eu te falar uma coisa, você lembra que eu disse para você, né, que, é, BID, se você não entende a forma como eu falo aqui, presta muita atenção, tem nome que eu não falo aqui, porque não pode. Então, às vezes, você chega no comentário, fala o nome direito, que eu não estou entendendo. Eu não posso. Você tem que entender o jeito que eu falo. Aí, Bidim, Bidim chega lá, todo errado, não consegue nem falar direito. Tá, já, os seus, os seus apoiadores já não estão querendo mais apoiá-lo. Ou seja, pode, a qualquer momento, o que você vai ver aí, assumir, vai ser uma mulher. Igual eu falei isso para você. Beleza? Beleza. Outro detalhe muito interessante no que aconteceu. Quando a orelha dele foi atingida, acredito eu, ele deitou no chão muito rápido e aquilo ali dele levantar com aquele negócio aqui no rosto, com a orelha daquele jeito ali, para mim foi tudo uma forma que colocaram isso lá. Eu não consigo acreditar como que o serviço secreto permitiu que isso acontecesse, até porque a casa que o Andrew, no caso, o camarada aqui, ó, tentou acertar ele estava, estava muito perto do começo. Então, eu não consigo ver, não consigo ver com clareza como é que pode isso aí não ser uma encenação. E aí, presta atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Que coisa interessante. Foi isso que eu vou mostrar para você aqui? Sim. Foi uma grande coincidência. E isso que eu vou te mostrar. Duas semanas atrás, né? O Renato, ele fez aí uma entrevista lá no podcast. E olha só o que o cara falou com todas as palavras. Eu fiquei impressionado, sinceramente, quando ele falou isso daí. Presta atenção. Aqui é o que muita gente está especulando que isso aconteça. Que ele sofra algum tipo de atentado, tome um tch***, sei lá. E ele fica um tempo lá no hospital, depois volta e os caras, ó, ressuscitou. Voltando aqui agora para a realidade que eu estou querendo te mostrar, é algo que você tem que parar e pensar. Eles estão, sabe, em uma caminhada para poder estar no poder. Consegue compreender? Então, tudo é válido. Tudo é válido. Você parou para prestar atenção no que eu falei para você. Presta atenção nesses detalhes, tá? Presta atenção nesses detalhes, tá? Um negocinho desse. O cara, ó, e não acertou. Ó, ó. Pou. Não acertou. Ó. Pois é, um daquilo ali não tem como errar na distância que ele estava. Lá atrás, presta atenção nesse detalhe, lá atrás ninguém foi atingido. Presta atenção na encenação quando ele abaixa. E lembra do que aconteceu com o presidente do Brasil, o ex-presidente do Brasil. Então, tudo faz parte de uma grande encenação. Por quê? Quando ele levanta, ele já levanta. Fuck you. Fuck you. Tipo, né? Vão para cima, vão para cima. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Olha, foi uma grande coincidência. No meu ponto de vista, foi uma grande coincidência mesmo. Ou então, a mesma, uma grande encenação que aconteceu ali, tá? Eu vou ser sincero para você. Esses pontos de vistas, né? Eu peguei esses pontos de vista vendo algumas matérias. Vendo alguns detalhes de algumas reportagens, né? Você pode observar que o cara, infelizmente, se realmente, né? Foi de verdade mesmo. O cara, o próprio camarada da elite lá, acertou ele também e ele foi finalizado. Esse vídeo aqui é só para você entender isso. Comece a observar alguns pontos em diferentes ângulos, tá? Porque eles estão caminhando para uma campanha presidencial. O que nos faz pensar que nada mais, nada menos, vale qualquer coisa. Você entendeu? Vale qualquer coisa. Inclusive, até uma grande encenação. Tá? Então, o que eu estou dizendo para você? Que você pode acreditar ou não, se você não quiser, todo o direito seu. Direito seu. Comentário está aí. Que você pode acreditar ou não, se você pode acreditar ou não, se você pode acreditar ou não.